. 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 Sindal e alto louvor! O que é isso que vamos fazer? Sindal e alto louvor! Sindal e alto louvor! Sindal e alto louvor! Sindal e alto louvor! Ame bem com o dedo! Ame com o dedo, só para o dedo, só para o dedo hoje. Você, ok? Sindal e alto louvor! Beleza, ok? Pô, lá, de novo, pé, 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 pé. Só para chegar com a copia. Pô, eu marco o dedo. Você tem que ir na jovem, né? Vamos lá, vá! Você vai nessa tarde, né? Psss! Gente, você mexe todos, tá? Pode saltar, tá? Pá! Se glorificar, se exaltar, Se exaltar, seu nome proclamar! Sim, magnificar! Grantes cursas fez! Sim, magnificar! Sim, exaltar, seu nome proclamar! Sim, magnificar! Grantes cursas fez! Aleluia! 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 Sim, carlinhos do louvor! Ai, sim! Sim, magnificar! Sim, exaltar, seu nome proclamar! Sim, magnificar! Se magnificar, se exaltar, seu nome troca mais, se magnificar, grandes coisas feis. Aleluia, 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 sincaria no lobo, aleluia. Aleluia, aleluia, sincaria no lobo, aleluia, sincaria no lobo. Aleluia, 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 sincaria no lobo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 sincaria no lobo. Aleluia, aleluia, sincaria no lobo. Aleluia, aleluia, sincaria no lobo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado.